Oi minha gente, bora começar mais um vídeo no canal, que entamos, nubladinhos, nubladinhos, tá friozinho gente e eu já tô de pé, já tem um tempão, desde as 5h40, porque, o certo seria porque vai todo mundo pra escola né mas a Lorena não foi, acordou ruinzinha do ouvido, é excesso de cero, passar na farmácia depois trazer cero mim o Murilo também não foi pra escola, porque hoje tem passeio e ele não quis ir e aí o que acontece? A Jessica desperta, não tem jeito, então já acordei, já editei o vídeo pra vocês porque é semana de vídeo todos os dias no canal, então já se inscreve aqui, aciona aí o sininho e pra vocês não perderem nada né, e é isso, então bora começar mais um vídeo aqui comigo como eu falei, quem tô? Então agora de manhã eu marquei com uma seguidora, que ela tem uma loja linda que eu comprei as panelas e eu vou lá na loja dela pra conhecer as coisinhas não vou comprar nada de demais, mas eu combinei com ela que eu iria lá pra conhecer a loja ela é tão fofa gente, e aí eu tinha marcado de manhã, porque aí a Lorena e o Murilo ficam na escola eu vou mais tranquila e voltaria no horário próximo pra pegar eles né mas assim, não foi ninguém, então tá tudo certo, tô mais tranquila ainda e aí eu vou ver se eu consigo trazer vocês junto né eu confesso que eu fico um pouco tímida de gravar assim, perto das pessoas que eu não conheço mas vamos ver, qualquer coisa eu mostro pra vocês lá, eu tô indo lá e eu vou comprar uma cuscuzeira já pedi pra ela separar, a loja dela é linda, gente, vou deixar o link aqui se você não conhece, se vocês não viram no meus stories lá no Insta, quando eu falei vale muito a pena conhecer a lojinha dela, ela entrega pra todo o Brasil viu ela entrega pela Amazon, então assim, ela é fofa, ela é querida, empreendedora, uma mulher assim pelo que a gente conversou, é surreal, já passou por várias coisas na vida dela e eu gosto né gente, é muito bom apoiar uma outra então é isso, vou deixar o link dela aqui agora vou parar de falar que eu vou tomar um banho rapidão, tá frio, eu ia lavar o cabelo mas não vou gente, não vou porque eu não tô bem, tô toda nasalada e tá frio então eu vou lavar o cabelo quente, secar e depois sair na freagem vou lavar mais tarde, vou fazer um penteado de doido aqui e é isso, bora, 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 bora bom gente, já estou a caminho de lá, tô falando que eu cheguei em 30 minutinhos porque tem um pouquinho de trânsito no caminho mas é isso, vou falando com vocês e como eu falei né gente, se der eu vou mostrando fiz um coque, aqui tá escuro né, fiz um coque, passei uma maquiagemzinha só pra falar que eu não tô com cara de maluca e é isso, bora que bora pronto gente, cheguei, já fui lá depois em casa eu mostro pra vocês as coisas eu não mostrei porque eu fiquei doidinha agora eu passei aqui no mercado, vou comprar uns negocinhos pra gente fazer comida japonesa ai gente, vou ter que comprar meu flocão que o meu flocão acabou e agora eu tenho uma cuscozera, dá licença ai gente, vamos achar o flocão sagu, flocão de milho aqui aqui ó flocão meu pai ele só gostava de cuscoz feito com a milharina eu já prefiro assim ó, flocão que ele é mais grossinho, tá vendo esse daqui? ele é bem fininho eu acho que com esse daqui fica mais como é que eu vou falar? rofinho, sabe? vou pegar um iogurte também pronto minha gente, já estou indo pra casa bora fazer um poke pra nós as crianças vão ficar felizes passei aqui no sonda correndo pronto gente, cheguei em casa vocês viram né, passei no mercado rapidão já testei pra ver se funcionava mesmo no fogão de indução que a Vivi falou Jéssica, eu tenho, mas testa, vai saber e o fogão dela também é de indução eu falei, Vivi, se o seu funciona por que que não funcionaria no meu? funcionou, tudo certinho e agora eu vou colocar o arroz aqui pra cozinhar porque eles não sabem mas teremos poke, viu gente? o que? tem de nada bom, então eu vou colocar aqui o arroz pra cozinhar pra ser rápida comprei uma costelinha de porco, gente pra fazer hoje na janta ultimamente eu tô assim, lumbriguenta tava com vontade de matar um com camarão tô com vontade de comer costelinha mas sabe o que que é isso, né? TPM, gente eu fico parecendo mulher grávida na TPM quer comer de tudo ave Maria, nada bem, né? mas é gente, do nada me deu um branco aqui ligando o Marcelo me ligou e eu falando com ele comecei a guardar todas as coisas que eu comprei e não tô mostrando pra vocês agora que ele desligou bora lá mas não comprei muita coisa não, gente comprei, ó salsinha e cebolinha comprei aqui esse arroz que já tá ali no fogão pra fazer o nosso cook gente, receitinha dele já tem aqui no vídeo que eu fiz comida japonesa tá? vou deixar linkado aí pra vocês mas assim, não tem segredo é lavar muito bem até sair todo o amido até a água começar a ficar mais transparente eu gosto de deixar ele de molho uns 10 minutinhos e aí depois cozinha quando começa a ferver abaixa o fogo e deixa lá por uns 10 minutinhos ou você vai experimentando e vai vendo se tá no do jeitinho que vocês gostam aí eu comprei também aí comprei aqui também banana comprei uma manga que é pra gente colocar no nosso poke porque, né gente, tem que ter banana ó, tem que ter manga no poke eu particularmente amo o salmão eu já tinha uma bandejinha aqui aí eu comprei isso aqui, gente pra tentar fazer pra mim aí eu amo não sei se vocês já viram o pano vai em rodízio normalmente tem aquele macarrãozinho transparente que é uma saladinha eu amo aquilo lá é bifum, né e é isso aqui, ó ai que delícia sem tempero só arroz massa alimentícia fica pronto em 2 minutos eu vou procurar uma receita na internet pra fazer ai gente tô numa raiva tô indo lá no mercado de novo porque eu comprei os molhinhos pra fazer o poke peguei o tarê deixa eu ver se não tá caído aqui o Murilo veio ver mas sabe como que é, né e aí gente não tá aqui já revirei a casa revirei tudo e não tá eu acho que eu devo ter deixado lá no caixa ai que raiva viu vou lá pra ver porque eu não sou obrigada né e gente graças a Deus eles guardaram lá pra mim tá aqui, ó barbecue que eu vou fazer a costelinha e o tarê que é pra gente comer agora com poke né gente tem que ter o tarê senão não é a mesma coisa agora eu já tô fazendo o arroz já tá cozido tá certinho na consistência certinha agora eu tô fazendo aqui um molhinho que é vinagre açúcar e uma pitadinha de sal eu vou deixar as medidas pra vocês tá que eu usei aqui pra fazer tudo na descrição aqui do vídeo se eu esquecer porque é bem capaz me lembrem nos comentários tá pra quem tiver interesse e assim gente super compensa fazer em casa porque um se você tiver o peixe principalmente você pode fazer o poke com o que você quiser com sardinha com atum em lata o importante é você fazer tá agora eu vou temperar aqui ó o peixinho o salmão eu já tinha congelado se não fosse congelado se fosse fresco eu ia fazer cru mesmo pra gente comer mas né eu não confio muito em comer peixe congelado cru então vou colocar aqui sal pimenta do reino e vou colocar ali direto na frigideira aí vou colocar aqui ó na frigideira ainda não tá uma frigideira muito quente mas já tá quentinho ó coloquei aqui um fiozinho de azeite na frigideira coloquei o salmão e aí agora eu vou tampar pra ele dar uma fritadinha rápida mas ainda fica meio mal passadinho sabe agora aqui o que a gente faz já desliguei o vinagre e é o vinagre japonês mesmo tá gente aí eu vou jogando aqui e vou misturando vou misturando pra temperar esse arroz tá então gente tá pronto vamos montar nosso poke deixa eu mostrar pra vocês o que vai ter de base teremos o arroz que eu acho que passou um pouquinho mas eu posso falar fiz do mesmo jeito é a marca do arroz a outra vez era um arroz japonês mesmo esse daqui é aquela marca de arroz urbano aqui temos o salmão que daquele jeito que eu coloquei que vocês viram eu nem mexi a pele dele ainda continua aqui embaixo tampei depois eu desliguei e deixei ele cozinhar só no vapor pra ficar assim ó bem no ponto certinho aqui temos cebolinha gergelim cortei pepino e cortei manga cortei bem pouquinho a manga porque nem a Lorena né filha você gosta com manga nem a Lorena nem o Murilo gosta e aqui também eu piquei um pouquinho de alga então bora montar gente a Lorena vai gravar pra vocês eu quero mostrar como que eu vou montar então eu vou colocar aqui ó no canto o arroz colocar mais né esse aqui é o seu tá filha a Lorena não gosta de tudo aí eu vou montar aqui o dela primeiro e depois eu mostro o meu que o meu vai tudo do Murilo também não vai manga ô gente se a gravação tiver um pouco tremida desculpa aí não sou a melhor melhor do mundo filmando não você é melhor em tudo minha filha obrigada mãe ó o salmão bastante né filha caprichar né assim ó caprichei hein fifa vou colocar mais um pouquinho do arroz né pode pôr acho que a vontade opa tô à vontade aí vou pegar aqui pepino posso pôr filha pode aí vou colocar aqui pepino a Lorena não gosta de quase nada não mas agora eu tô gostando de mais coisas é verdade ela tá experimentando gente ó joguei aqui então pepino o que mais que eu posso pôr aqui a alga né filha a alga óbvio a alga cebolinha né fifa cebolinha gergelim pode pode e vamos pegar ó tá ficando assim e vamos pegar ali o molinho vem você gosta do aquele molinho docinho qual o tare sim ou você prefere só o shoyu eu gosto do tare também gosta do tare também então eu vou jogar aqui um pouquinho de shoyu esse shoyu ele tem um buraco enorme aí ele caiu um montão pois a mamãe colocou pouquinho depois você vê se precisar de mais tá e agora aqui o tare tá bom tá bom não é isso tô tão morta de fome gente que nem mostrei já até baguncei tudo o meu coloquei salmão pepino manga o arroz gergelim o que mais a alga o molho shoyu um pouquinho só o tare e eu não sei nem se eu tava mostrando agora bora comer que a fome tá grande viu hum minha gente antes de começar a fazer a jantinha eu já tava me preparando ali pra fazer a janta mas eu quero estrear minha chaleira e aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na na maple tá na loja da minha seguidora que eu falei pra vocês ai que cuida uma linda já quero arrumar ali meu cantinho do café já quero fazer uma mesinha dos cafés da manhã pra colocar meu negocinho de ovo vou mostrar peraí ó o Marcelo subindo acabou de chegar a farmácia ah vamos fazer ó lá gente chegou com a farmácia e olha o que temos aqui ó a bichona olha a bichona deixa eu mostrar pra vocês nem vou postar nada lá no insta vou postar só aqui mostrar só aqui pra vocês mesmo ai gente mas já começamos as reconquistas né o Marcelo hoje comprou a nova extratora dele era uma igualzinha a essa daqui né que foi furtada e enfim Deus abençoa né gente parcelamos parcelamos mas vamos pagar não é mesmo e é isso e ai essa daqui já é um modelo diferente daquele tinha mais moderna né enfim ai tem uns treca ali que eu não sei pra que que serve mas a bichona tá aqui graças a Deus e agora deixa eu mostrar o meu né que eu ia mostrar o Marcelo chegou me interrompeu enfim deixa eu mostrar bom então começamos por esse joguinho gente eu achei o valor super acessível das coisas da da Vivi lá na loja porque assim a gente sabe que essas coisas normalmente são caras e quando se é assim né tipo uma marca que já é mais conhecida essa aqui é Lior tá ai é mais cara ainda olha que charme essas tacinhas de café caputino ai gente não dei conta tive que pegar uma pra mim achei muito lindo isso daqui chama Renascense essa coleção coisa mais linda e mais delicada montar uma mesa de café da manhã ai tô muito apaixonada ai eu peguei também ó essa aqui também é Lior peguei essa 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 bandejinha de ovos você vai arrumar uma mesa de café da manhã ai você coloca os ovos já cozidinhos ou se você quiser colocar o ovo cru também enfim essa aí você vai colocar o que você quiser mas imagina isso aqui ó numa mesa de café da manhã os ovinhos joga um azeite por cima um salzinho aí a minha cuscuzeira que eu tava muito ansiosa gente é uma cuscuzeirinha individual e ela vai no fogão de indução e eu já testei aqui tá funcionou ó tá até molhada porque eu já testei aqui a Vivi falou eu tenho uma o meu fogão também é de indução funcionou super mas testa né vai que mas super funcionou e eu tô muito apaixonada olha o tanto que isso aqui brilha é lindo é lindo 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 aí aqui embaixo coloca água e aqui o flocão de milho que eu já comprei no mercado porque amanhã eu ia fazer hoje né gente mas eu almocei tão tarde aquela hora o poke que me sustentou eu tô cheia até agora gente até agora e olha pra combinar com as minhas panelas uma chaleira com apito dois litros e setecentos ela é enorme e deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês porque lá na loja eu mostrei no insta e aí eu vou mostrar aqui também né gente eu não consegui mostrar lá as coisas na loja aqui pro canal porque simplesmente porque eu fiquei conversando com a Vivi acabei que me distraí mostrei lá nos stories pras meninas e enfim mas da próxima vez que eu for lá aí eu gravo pra vocês aqui também tá bom porque tem meninas que me acompanham aqui e não tá no instagram né mas pode deixar tá da próxima vez eu prometo prometo gravar lá pra vocês e olha isso gente vê se eu tenho maturidade pra essa chaleira Marcelo olha isso vem ver olha que lindo amor puxa aqui o saquinho olha amor pra combinar com a com as panelas aí você aqui embaixo tem um lindo né amor aqui embaixo tem um botãozinho ó você aperta ela abre aqui ó a chaleira o biquinho da chaleira e aqui tem a tampinha e ela super veda ó tá vendo até difícil de tirar pra você não na hora que você virar assim eu já tive uma dessa que quando a gente virava assim a água caía tudo eu acho que essa aqui não acontece isso porque é bem vedada a minha ficava solta gente olha que perfeição e aí ela funciona no fogão de indução e no fogão convencional também normal fogão a gás e aí essas aqui foram minhas comprinhas lá da da maple ai gente sério eu tô muito apaixonada muito apaixonada olha isso que coisa mais linda imagina servir até uma sobremesazinha aqui colocar uma bolinha de sorvete um crocantinho por cima uma calda morango ai gente isso aqui dá pra fazer várias coisas tá várias coisas eu tô muito apaixonada e é isso agora eu já vou até levar isso daqui pra lá porque eu já vou estrear não sei se tem algum cuidado pra fazer normalmente tem aqui ó como fazer uso pro primeiro uso deixa eu ler que eu já conto pra vocês tá pronto gente já tá ali funcionando ah não não consegui me conter gente olha isso olha aqui e tem a walk e tem a tapioqueira calma vamos pagar primeiro uma coisa depois a gente compra mais né e depois eu vou buscar tomara que não acabe né porque olha gente sério é muito linda é muito linda ai que emoção meu Deus sério olha isso perfeito 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 gente mudanças de plano eu ia fazer a costelinha né só que assim essa semana como eu falei pra vocês no último vídeo eu tô bem embananada sabe com os vídeos no canal os horários as minhas manhãs estão bem cheias e eu não tô conseguindo editar de manhã então assim eu não tô conseguindo pôr os vídeos no horário normal e aí o meu computador também pra ajudar eu não sei o que tá acontecendo com ele não sei se é a memória eu preciso comprar um eu já troquei o SSD dele aí tem que trocar um outra coisa lá pra começar pra ele ficar mais rápido sabe e enquanto eu não fizer isso gente não vai ter jeito só que é cara a peça e aí eu fico né só postergando o negócio só enrolando e aí então mudanças de plano o que eu vou fazer vou fazer um arroz vou temperar o feijão como já são oito horas eu vou fazer nesse meio tempo aqui eu vou começar eita preula aí o que eu vou fazer eu vou fazer o arroz o feijãozinho vou temperar já tirei aqui do congelador tô descongelando frango a passarinho vou temperar e vou colocar na air fryer que aí enquanto eu vou fazendo as outras coisas aqui o franguinho já tá assando aí eu tô fazendo aqui ó o temperinho pra ele bem simples daquele meu jeito que vocês já conhecem sabe e vou colocar aqui ó deixa eu mostrar pra vocês coloquei maionese sal pimentinha do reino agora eu vou colocar aqui ó páprica defumada picante coloquei uma quantidade bem boa porque eu gosto vocês sabem né que eu amo alecrim no frango então bora coloquei aqui limãozinho ervas finas no capricho gente ó empório tá falhando já já tá faltando as coisas aqui pra mim ô meu Deus que dó aí eu vou colocar aqui ó só um tiquezinho assim de açafrão microondas apito agora sinal que meu frango ele já está descongelado e agora ó o que que eu vou pôr aqui bastante alho pra ficar bem alhudo e shoyu já ia esquecendo do shoyu não pode faltar o shoyu o shoyu aqui gente dá um tcharam vocês não tem ideia e eu não quero que ele fique muito líquido porque eu vou colocar na airfryer eu quero que ele fique besuntadinho sabe não madando naquele tempero úmido não eu quero que fique mais pro cremoso ó coloquei bastante maionese e aí eu vou pegando os franguinhos e vou jogando aqui pra besuntar o certo gente era deixar o frango aqui por pelo menos uns 40 minutinhos pra pegar sabor por isso que eu não vou fazer a costelinha porque a costelinha você tem que temperar tipo de dia e assar à noite pra ela ficar bem saborosa mas vai ser ótimo que eu não fiz hoje porque aí amanhã é dia de petisco né e aí eu faço uma costelinha petisquinho pra nós penso num acompanhamento gostoso junto pra ir um molhinho Marcelo compra a cervejinha dele e é isso ó ficou bem bom aqui vamos ver vamos provar se tá bom de sal no jeito ó gente aí eu vou jogando aqui os franguinhos e vou misturando ele tá meio congelado ainda isso é ruim porque aí não pega o sabor e é franga passarinho ó então tem vários tipinhos de frango aqui pelo que eu tô vendo é que tem mais peito do que outra coisa né uma coxinha não veio poxa ó só a ponta do do peito e é da seara viu vou reclamar tá louca né ah finalmente uma coxinha de asa ó é só a pontinha só do como é que fala do peito de frango pelo menos é carnudo né gente aí eu vou colocar dois saquinhos porque aí ó agora só porque eu reclamei ó veio uma colchona é já fica pra amanhã pro almoço também eu vou sair amanhã eu vou lá fazer a minha manutenção dos cílios dos cílios ó eu sonhando com os cílios a minha manutenção não mais uma seção da sobrancelha aí eu coloquei tudo aqui de uma vez podia ter ido misturando aos poucos né mas é isso agora a gente mete a mão na massa tem uma seguidora lá no insta que me mandou assim ai Jessica me dá uma agonia de ver você mexendo a comida com as mãos temperando a comida com as mãos mas gente mão na massa é mão na massa poxa a mão tá limpa a mão tá lavada né quem não gosta tudo bem aí pega com uma colher mexe com o garfo desculpa né mas é os nutella a louca não vão ficar brava comigo mas aqui é a raiz ó a gente mete a mão na massa vai olhar aí a mãe de vocês as avós como é que mexia a comida como que temperava a comida se não é assim vai numa cozinha industrial pra você ver se eles não metem a mão na massa é mão na massa minha gente pronto ó bem besuntadinho tá vendo ó não ficou aquela aquele tempero aguado ó o fundo da da travessa aqui tá sequinho aí agora a gente joga aqui na airfryer e essa minha airfryer caramba dois quilos de frango aqui dentro gente olha que maravilha meu Deus a outra já era maravilhosa essa então sensacionalística hein pronto gente franguinho aqui coloquei uma hora que 60 é o é o contrário gente toda vez eu me embanano a outra era o contrário o tempo era aqui e a temperatura era aqui mas ó coloquei uma hora 60 minutos a 180 graus aí eu fico olhando quando eu vejo que ela tá fica muito escuro aí eu dou uma baixadinha aqui pra poder assar bem por dentro e ficar douradinha por fora né senão vai acontecer o que? só vai ficar torrado e gente cadê o barulho da airfryer? é perfeita a airfryer gente sério não tem barulho não dá pra você esquecer que ela tá ligada não tem barulho Tchau. 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 Bom dia, minha gente. Dia seguinte por aqui. Já estamos com o meu cafezinho na minha xicrinha nova. Muitos irão julgar e falar Jéssica, isso não é xícara para café. Isso é xícara para cappuccino, para chá, para sobremesa, para sorvete, para suco, não sei, para quem você vai falar que essa xícara é. Mas a xícara é minha, eu vou botar aqui café, vou botar refrigerante. Deixa eu pôr meu óculos que eu estou completamente cega. Gente, que olheira é essa minha de hoje, hein? E essa olheira aqui tem um porquê, tá? Primeiro que eu já nasci com ela. Toda vez que eu falo com vocês, eu reclamo das minhas olheiras, né? Vocês já não devem mais aguentar. Mas é só para justificar o injustificável, tá? Na verdade, essa noite, gente, foi terrível. Pensa numa noite terrível, assim. A Lorena foi dormir, era umas 11 horas da noite, porque ontem não foi para a escola, acordou tarde, né? E aí ela foi dormir super tarde. Enfim, 11 horas foi dormir. Quando foi 2 horas da manhã, ela me brota lá no quarto. Eu já estava dormindo, óbvio. E aí ela aparece lá no quarto, mãe, meu ouvido está doendo. Aí eu fui, ninguém remédio no ouvido. Voltou para o quarto dela, dormiu. Quando foi 3 e meia, ela foi no banheiro. Ao invés dela ir no banheiro do corredor, ela vai no banheiro do meu quarto. Aí eu acordei. Quando foi 4 e 20 da manhã, ela voltou lá para o meu quarto. Ai, gente, está frio aqui. Ela voltou lá para o meu quarto com uma cara super assustada. Mãe, eu estou com medo, eu estou ouvindo alguns barulhos. E aí eu acho que foi a minha cabeça que fez esses barulhos, ela falou, tadinha. Aí eu falei, é, filha, tá bom, não tem problema. Deita e dorme, já já passa. É normal ficar com medo, né? De madrugada, tá tudo bem. Aí ela, posso deitar aqui com você? Aí eu falei, pode. Queria só dormir, né, gente? Aí nesses momentos a gente só fala que pode, tudo pode. Aí eu falei, pode. Aí ela deitou do meu lado e começou, mãe, eu estou muito nervosa. Ela ficou assustada, né? Aí eu falei, o que você ouviu? Ela falou, ai, mãe, não sei, barulho de porta, barulho das coisas. É, a cabecinha dela assustada, ouveu coisas. Aí eu falei, não, filha, você está ouvindo agora? Ela, agora não. Eu falei, então. Ela falou, mas aí eu escutei o meu irmão gritar, fui no quarto do meu irmão, meu irmão está dormindo. Será que é coisa da minha cabeça? Aí eu falei, é, Lorena. Você ficou assustada, e sua cabeça está imaginando um monte de coisinha. Eu estou toda anasalada. Aí ela, tá bom. Aí eu abracei ela, eu dormi, e ela não. E aí, tipo, toda hora eu acordava, porque ela se mexia, aí eu acordava. Aí quando foi, a última vez que eu olhei no relógio era cinco e vinte. Aí eu falei, e ela estava acordada. Aí eu falei, filha, daqui a pouco a gente vai ter que levantar. Você vai para a escola super cansada, que você não vai faltar outra vez. Aí ela, tá bom, eu vou tentar dormir. Aí ela dormiu. Aí ela dormiu, e eu não dormi mais, né? Porque é sempre assim. Aí eu sei que quando deu o horário de despertar, a gente levanta de dez para seis, né? Só que como o Murilo não ia para a escola hoje, ele não foi, a gente consegue levantar um pouquinho mais tarde, porque o Murilo entra primeiro que ela. Aí eu deixei ela dormir até seis e quinze. Aí eu acordei ela, e aquela dificuldade, né? Aí eu perguntei, tá melhor, né? Para ver se ela despertava. Aí ela veio contar uma história maluca do sonho dela. Aí eu falei, ah, agora tá explicado. Aí ela teve pesadelo, né, gente? Enfim, mas olha, que noite, né? Então essa olheira aqui, injustificável, é sobre isso. Vou tomar o meu cafezinho. Hoje vou passar na Leroy Merlin para comprar o... Ai, como é que fala? O silicone para a gente colocar, vedar direitinho. Ai, eu tô ansiosa para pôr isso aqui. Hoje sai... Ai, meu Deus! Pensei que ia cair na minha cabeça. Hoje sai esse trem da, né? Esse trem da caixa. Eu tenho mais de uma semana que tá aqui. E é isso. Vou terminar meu cafezinho. Vou aproveitar para me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse mais um vídeo aqui do canal. E encerramos a semana de vídeo todos os dias no canal. Então a gente já fica combinada que no domingo a gente vai ter vídeo novo no canal. Porque, né, agora acabou o vídeo todo dia. E aí a gente, no próximo mês, a última semana do mês, é semana de vídeo todo dia no canal. De novo! Porque eu tô gostando disso, viu? Tô gostando disso. Obrigada, viu, gente? Pela companhia de vocês nessa semana aí que tivemos esse mundaréu de vídeo. Vocês são incríveis. Muito obrigada pelos likes, pelos comentários aqui embaixo. Foi uma semana bem difícil pra quem acompanhou todos os vídeos aí. E eu confesso que vocês me animam sempre. Vocês me dão a energia que eu preciso. essa câmera aqui na minha mão, que no caso é vocês, me dá vontade de fazer algo, sabe? Enfim, vocês são incríveis. Muito obrigada. E é isso. Vou parar de falar. Até o próximo vídeo. Um beijo bem grande e tchau!